Música Bacana, né? A gente fez com muito carinho, preparou com muita dedicação e segurança acima de tudo, né? A gente sabe, a gente está respeitando os protocolos, mas a gente precisava celebrar mais um empreendimento do Grupo Ferraza, o quarto resort em Olimpia. Esse novo resort, o Hotbit Suite, são 442 apartamentos, apartamentos para 6 e 8 pessoas, temos as duas modalidades. E a partir de hoje ele está no Soft Open ou já está recebendo? Não, nós ainda estamos em Soft Open, né? Durante esse mês todo de julho, recebendo os proprietários e a partir do final de agosto a gente já começa também o pool de hospedagem. Quer dizer, já pode fazer o pacote no fim do ano? Já, já, já. Já, já vai estar online no nosso site aí para que as pessoas possam aproveitar e fazer as suas reservas. Vamos se divertir esse fim de semana, né? Vamos celebrar, né? Vamos acima de tudo celebrar a vida, né? A saúde, né? A vacina chegou, está chegando na verdade e a gente consegue ter mais segurança, lazer e aproveitar o entretenimento. Venham para o Hotbit Park Resorts. Agora eu estou ao lado de um dos diretores do grupo, o Ney, que está aqui há muitos anos também nessa luta, nessa fibra, né, Ney? Pois é, 20 anos, né, Malu? 20 anos aqui junto. É um grupo fantástico para trabalhar, né? E você que acompanha a gente há tanto tempo, tudo que você vê aqui, Hotbit, iniciou em 22 de fevereiro de 2013. Ou seja, 8 anos, Malu. Dá para acreditar em tanta coisa que nós conseguimos fazer, mas nós fazemos isso por conta da equipe, por conta da confiança que o investidor tem na gente. E hoje é um dia de celebração, todo mundo feliz, mais uma obra entregue e funcionando. Pois é, né? E que obra, né? 442 apartamentos, é um prédio que muitas cidades médias não têm desse tamanho, né? E com essa qualidade, com esse toque de, como eu disse lá quando eu falei, é o toque da alma Ferraza Hotbit. Então, isso é muito gostoso de ver pronto. E hoje o turismo, ele é extremamente sustentável. Você estava falando lá que o prédio tem várias coisas de sustentabilidade que vocês pensaram com todo carinho para estar inserido nesse momento. Total, total, né? 100% iluminação LED. Só compramos energia de fontes renováveis. Toda a preocupação com material aqui, com não desperdício. Então, tudo isso compõe uma preocupação ambiental, uma preocupação ecológica mesmo. Bom, e está todo mundo convidado, então a região inteira para vir conhecer, né? Sem dúvida. Olha, se você não conhece Olímpia ainda, venha a Olímpia, venha tirar a prova dos nove. Se você já conhece, pergunte para alguém, traga alguém que não conheça ainda, porque nós estamos aqui muito próximos de São José do Rio Preto, de Ribeirão Preto, de Barretos, de Bebedouro. Então, você vem, passa um fim de semana, ou passa alguns dias da semana mesmo, e você vai ver o que é horas de lazer maravilhosa. Obrigada. Eu que agradeço, Malu. E venha sempre aqui. Você é a nossa convidada sempre. Eu estou ao lado do deputado Geninho Zuliani, que a gente acompanha a carreira dele faz tantos anos, né? Que virou um menino político, agora fazendo coisas para a nossa região. A última vez que eu te vi, a gente estava lá no hospital da Zona Norte de Rio Preto, e agora aqui em Olímpia, mais uma inauguração. É isso aí, Malu. Prazer encontrar você aqui em Olímpia. Você viu que maravilha? 442 novos hotéis, novos quartos de hotéis. Se eu não me engano, daqui a 60 dias, mais mil apartamentos. Olímpia, cada dia, galgando espaços maiores no cenário do turismo mundial brasileiro há muito tempo. Então, eu fico feliz. Hoje eu morando lá em Rio Preto, né? Que é a cidade que eu tenho uma atividade política mais forte, mas Olímpia é a cidade que me deu as oportunidades de ser vereador, de ser prefeito. Então, eu tenho um carinho muito grande. Estou sempre aqui prestigiando, ajudando na nova avenida, no novo trevo. E vendo que tudo aquilo que nós plantamos no passado, as coisas continuam, né? A prefeitura do mesmo ritmo, o mesmo planejamento, a iniciativa privada, principalmente quando você tem empresas tão importantes como a Ferraza, que é de Olímpia, que está há 40 anos aqui trabalhando pela cidade. É um motivo de muita felicidade estar aqui hoje e vendo esse crescimento continuar. Geninho, quando você começou lá atrás e que a coisa começou a crescer aqui, você imaginou que ia ser tudo isso, dois parques e toda essa hotelaria? Eu imaginava. Nós contratamos uma empresa para fazer um plano de desenvolvimento turístico da cidade. E eu me lembro que o dia que a dona da empresa chegou, ela falou que queria entrevistar o padre mais antigo da cidade. E foi assim, conversando com todas as pessoas, muita resistência por parte da sociedade, porque o turismo, ele, muitas vezes, ele tira aquele ar de uma cidade pequena, uma cidade pacata, uma cidade sem barulho. O turismo é um pouco agitação. Então, lá nós descobrimos que a Olímpia tinha um potencial muito grande, porque a Olímpia está na metade do caminho entre São Paulo e Caldas Novas. Então, a gente tem um público paulistano muito fiel à Olímpia. E agregando o sul do Mato Grosso, o norte do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e até hóspedes internacionais. E com crescimento de resorts como esse, a cada dia que passa, a Olímpia vai agregar mais e vai concretizar uma profecia que nós temos lá atrás, que é a Olímpia vai ser a capital do entretenimento do estado de São Paulo. Eu que agradeço, Malu. Um abraço a todos os seus telespectadores. E eu estou ao lado do prefeito Fernando Cunha em mais uma inauguração, prefeito. Olímpia não para, né? Então, Malu, é um prazer enorme. O Brasil vai voltar. A gente já tem sinais que a pandemia vai passando, essa loucura que está o país. Mas vai voltar, vai voltar com força. E o turismo, a gente acredita que vai voltar muito forte. E para a nossa felicidade, a Olímpia se prepara para voltar com tudo. E esse empreendimento do Grupo Ferraza, que é para mais de duas mil pessoas, que é inaugurado num momento desses, um hotel, o Brasil inteiro fechando hotel, no Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui em Olímpia, um hotel para duas mil pessoas. É isso que nos traz essa satisfação de estar aqui, Malu. Prefeito, agora está chegando agosto, né? E agosto é o mês do Flowcore. E pelo segundo ano vai ser digital, mas vai acontecer. Vamos fazer, sim. De 11 a 15 de agosto, das 8 da noite às 10 da noite, o Brasil inteiro estará com seus grupos, que nós contratamos os grupos, a gente subsidia no Brasil inteiro. Para filmarem, para gravarem, vão nos mandar esses filmes e serão apresentados do dia 11 ao dia 15. Nas redes sociais da Prefeitura. Nas redes sociais da Prefeitura, com o nosso 57º Festival do Folclore de Olímpia. 57 anos, todos os anos, sem falhar. Então, obrigado, Prefeito. E eu sei que vai ter uma outra inauguração logo, logo, porque a gente se vê de novo. Espero poder estar junto com você, Malu, como sempre, né? Ajudando a Olímpia a andar, né? A crescer. E a região vai junto. E a região vai junto.